E o Ministério Público de Minas Gerais, juntamente com a Polícia Militar de Minas, fez uma grande operação nesta quinta-feira, operação que não só ocorreu aqui em Minas, mas também em outros estados do Brasil, e teve cidade aqui da nossa região do sul de Minas, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão, gente foi presa, essa operação denominada Lobo Mal, é uma operação que visa desarticular uma rede criminosa de abuso sexual infantil, tendo então a operação realizada em Monte Sião, aqui no sul de Minas, e outras dez cidades de Minas Gerais, entre elas Araguari, Carangola, Santos Dumont, Vespasiano, Belo Horizonte, Patos de Minas, Santa Luzia, Sete Lagoas, Uberlândia e Conceição do Mato Dentro. O promotor de justiça que participou dessa operação aqui em Minas Gerais, o promotor Mauro Elovic, fala a respeito dessa operação realizada em âmbito nacional. A operação Lobo Mal foi uma operação de âmbito nacional em 20 estados do Brasil, e o braço aqui de Minas Gerais teve um destaque porque é o estado que teve o segundo maior número de investigados. Então, aqui foram cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, que também resultaram na prisão em flagrante de sete dos investigados. Qual que é o perfil desses investigados e também desses menores que foram vítimas desses crimes, doutor? É impressionante como os perfis são muito variados. Não dá para a gente colocar numa caixinha, às vezes o erro está justamente aí. Então, são pessoas de idades diferentes, de 20 a 60 anos, são pessoas de condições sociais diferentes, de regiões diferentes do estado. Então, tem gente do Triângulo, da Zona da Mata, daqui de Belo Horizonte. E isso só nos demonstra que o perigo é muito mais próximo da gente do que a gente imagina. Não dá para você presumir que determinada pessoa é o pedófilo ou que compartilha esse tipo de material. Nas investigações, a gente vai se surpreendendo como muitas pessoas que passavam abaixo do radar estavam envolvidas com esse tipo de crime. Infelizmente, né? Infelizmente. E ainda de acordo com o promotor, teve gente presa com mais de mil conteúdos aí em fotos e vídeos de crianças e adolescentes. O promotor ainda explica de como os pais devem se cuidar e de como e por onde esses criminosos podem conseguir acessar e começar uma conversa aí com crianças e adolescentes. Estar em casa e nas redes sociais. Às vezes, os pais acabam prestando atenção no meio físico e acabam negligenciando o cuidado do seu filho no ambiente virtual. Então, essas crianças, elas são abordadas em redes sociais, são abordadas em jogos online, são abordadas em aplicativos de comunicação. Então, é importante que os pais acompanhem, monitorem, orientem especialmente seus filhos. Não adianta só deixar um celular na mão dele. Tem que ajudar essa criança a identificar quando ela está em risco, quando ela está se colocando em risco, quando alguma conversa com ela não é adequada para que ela possa se prevenir. Temos que prestar muita atenção mesmo em qualquer indício aí de que algo errado esteja acontecendo, monitorar e também fazer a denúncia para as autoridades fazerem toda a apuração necessária. Tchau!